Na hora do quadro, entrevista com o especialista! Boa noite! O senhor é forte pra caralho, né? O senhor não. O senhor tá lá no céu. O senhor... O senhor... O senhor? O senhor não. Você. Você. Desde quando o senhor começou a querer que se chamassem de você? Desde que eu vim morar no Brasil. Ah, você não é brasileiro, não? Você é de onde? Sou da Argentina. Não acredito! Eu não creio! Ah, homem! É verdade! Podemos charlar? O senhor é... Argentino? Não. O senhor trabalha com... Gimnássia. Ginástica. Ginásmica. Não, não, não. O senhor é... Argentino. Não. Gimnasta. Não. Treinador. Treinador. O senhor é... Amigo. Argentino. Você é... Você não, senhora. Senhora. O senhor é... Eu? Argentino. Não. Treinador. Treinador. Isso. O senhor é... Treinador. Treinador. E a senhora? Brasileira. Muito bem. E apresentadora? Sim. Isso. Desde quando... I'm sorry, porque... Ingris não. Desde quando vive em Brasil? Eu vou em Brasil desde os 16. Desde os 16 até os... O espanhol, podemos falar espanhol. O espanhol é muito mais lindo. Que se abre assim, com a... O que é isso? Não tem 12 cuspos aqui do nada? Eu acia classe espanhol é no mi colegio. Ah, meu Deus. Pera o hábito e eu não sei o que não hábilo a mais. Já me ouve dele as palavras. Aplausos! Aplausos! Trabalho com ginástica, certo? Trabalho com ginástica. Pensou o clima no português, né? Gostou, é. Porque eu fiz ginástica olímpica. Você teria um talento na ginástica, sabia? Você é uma meta... Minha pirocada é desde sem piroca. Eu sou cheia de piroca. É diferente. Eu não sei se é minha piroca. Eu tenho a minha também, guardada. Qual era o teu aparelho? O melhor era solo. Faz um solo bonzão como ninguém, né? Doze por doze? Ah, delícia. Doze por doze? Doze por doze. Doze por doze. É. Vou até te dar uma boa noite direito. Boa noite, querido. Soltar, escoltar, acho que tem um doze por doze. É um bom? Eu tô com... Sete por... Eu tô com um doze... Eu tô com um doze por oito. É um bom tamanho também. É um bom. Agrada. Agrada. Agrada, é bom. Agrada. Isso é importante. É o que se tem também. É o que se tem. É o que eu posso trabalhar pra hoje. É hoje. Agora, tem gente querendo. Sempre. Aqui atrás tem muito. Eu acho que estão querendo? Não, não é não. Você tá de costas e não tá vendo. O senhor tem ideia de como... O senhor não, Ramiro. Porque o senhor fica com uma coisa muito séria. Muito... Sério? Sério, é. Você me fala de despirocada. Não tem como ser sério. Mas é um elogio. Mais ou menos, né? Não, é um bom elogio. Mamãe, mamãe, a senhora é uma despirocada. É... É que o senhor é... Eu sempre trato... Até quando vem criança aqui... É, senhor. Então pode me chamar de senhor, não tem problema. Eu nunca vi criança aqui, tá? Me chama do jeito que você quiser. Senhor Jorge... Quando a hidroginástica vai se tornar um esporte olímpico? Um esporte olímpico? Estou pronta. Quando as velhinhas ficarem mais dinâmicas. Colocar o maiô pra ela já é um esporte. Já é difícil. Coloquei o maiô, você vai, não? É. Já é difícil com uma senhora. Aí ela vai na piscina e vai escorregando, vai escorregando... E você deixa, né? Isso, deixa 10 minutos... Aí chama... Acabei de... Você compre um crime, não? Mais ou menos. Mas elas voltam. Elas boiam, elas voltam. Uma volta assim, ó? Não, não. Ela volta... Eu dou aula pra adulto pra pessoas de 50, 60, 70 anos. 50, 60... Mas que aparelho faz? É... Electrocardiograma! Vambora! Eco-doppler! Não, fazem tudo. Furão na cama elástica, se locomovem... O que elas fazem tudo no começo, eu sei. Elas saem de lá e voltam pra cá. Não, felizes! Você já competiu no Olímpico? Não, não. Nunca fui em esporte. Até porque eu sou argentino, então não poderia nunca competir pelo Brasil. Você não podia nem estar no Brasil, né? É meio que me... Botei dois filhos logo pra garantir... Eu argentino aqui, a gente vai deixar de baixo barato, galera? Cara, você, o Nuller, o Maia que deu certo. Não vejo muita televisão. Não viu não? Seu programa, vejo. Qual o programa que você já viu? É... Na televisão? Não, na Argentina. Não sei. Pegamos o mentiroso aqui, galera. Nós pegamos o mentiroso aqui no lado. Não vejo televisão. Quem é virginiano pode fazer barras assimétricas? Pode, não pode fazer trave. Por quê? A trave é aquele aparelho reto. As meninas, às vezes, escorregam... Não é virgem, não. É virginiano. Ah, um homem? Mas a menina pode perder a virgindade fazendo trave? Pode. 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 Na Argentina eu já tive uma menina que treinava comigo que perdeu... Perdeu a virgindade fazendo trave? Ela rasgou aquele tecido. Tecido? É. Que tecido que eu tô usando? Tecido? Tecido? Eu vou chegar amanhã na minha médica e falar... Cara, cadê meu tecido? É uma boa. Porque as meninas da gente não tem tecido, não tenho. Prefere uma performance solo ou em equipe? Em equipe é melhor. Ah, essa adorbeu. Me chama lá quinta, meio-dia. A equipe são seis. Com uma galera, né? São seis? Um atrás do outro. Um atrás? Mas o primeiro se fode um pouco, não? É, o segundo tá bem. Eu acho que o último que... O segundo tá super bem. O último... É, o último se vocês fizeram um círculo... Ele pode dar um brinde. Pode, todo mundo brinca, na verdade. Todo mundo brinca. Todo mundo brinca. Um pau quebra ali, né? Eu fiz uma conta aqui... É, pode quebrar. A largura da argola influencia seu desempenho? Não, ela é sempre igual. Na ginástica. Então eu peguei outro esportista. Que foi numa trave e perdeu o tecido da argola. O que é melhor para argolas? Talco ou vaselina? Vaselina você vai escorregar. Não. Não tô competindo não, doutor. Eu tô em casa com meu namorado. Tá. É melhor vaselina, né? Vaselina. Entra melhor. Toda manhã, meu marido me coloca pendurada na sua barra. Sou praticante da ginástica olímpica. Artística. Mas artística não é aquelas meninas que ficam... Não é... Não é... Não é... Não é... Aquelas que ficam com as filhas... Doutor, como proteger o cu de um maiô tão cavado? É complicado. Bota... Tem um talquinho... Vê se é isso aqui. Sacanagem. A minha avó vive dizendo que faz ginástica, mas nunca vi dando mortal pra trás. Você acha que aquela mente vai jogar bingo clandestino? Eu acho. Mas ela poderia fazer mortal. Qual a mulher... De costas. Não pra trás. A minha avó fez o mortal. Ela faleceu ano passado. É? Morreu bem? Cara, o pior é que a minha avó é a pessoa que eu mais amava na vida. Eu não devia tentar nesse assunto. A minha avó, ela morreu... Ela morreu bem. É? Feliz? Isso é que é bom. As últimas coisas que ela falou... Ela falou assim... Cuidado com a Argentina. Sacanagem. Você vai se apaixonar. Quando você, no seu momento íntimo, de tocar um solo íntimo, você também usa aquele pózinho na mão? Aqui. Pera aí. Na mão grossa. Quem é Messi? Caraca. Já abriu o colã no meio da apresentação e deu um duplo mortal pré-checa? Então, já teve um atleta que rasgou e o peito pulou pra fora. Foi campeã do mundo. Nota seios. Seios. Um seio. Não gostou? Tá na folga da hora. Tá rápida, hein? Pomboarismo é tipo uma ginástica. Eu posso dizer que eu sou campeã. É... Porque você não tá vendo. Eu espelhi sete bolinhas quando a gente tá conversando aqui. Aí você faz rítmica, não é artística? Porque na artística é que tem as bolinhas. Tô te dando um bom dia, ó. E tem argola. Tô fazendo argola também, agora argola. Já fugiu de um assalto dando um clube carpado twist? Já fugi de um cachorro fazendo isso. Voei por cima de uma grade. Que cachorro, meu irmão? Pinte. O portão tava fechado e eu pulei por cima do portão, caí... Pá! E o cachorro levantou nove? É. Gostei. E o que seria um carcano? Não sei. Um caralho enrolado num pano, sacanagem. Doutor, a gente tá com uma puta estimulidade. Você é solteiro, meu irmão? Terminei na pandemia. Não, o não. Aí quando foi mesmo, teve que conviver, teve que saber o nome dela, terminado. Não, hoje em dia eu moro com ela. É a minha melhor amiga. Você é a minha melhor amiga. É dificuldade de pagar o aluguel. Outro aluguel, não. E muito se fala dos desafios da ginástica com fita, mas quando vão reconhecer o valor da ginástica com pica? Desculpa, doutor. Isso aí é foda. A galera é... A galera é a chefe que eu gosto. O senhor já deu com a trave na boca do céu da boca? Nunca subi na trave. Eu já. E caiu de boca. Peraí. O senhor tá usando de ironia com piroca no programa que fala sobre ironia com piroca? Não, não. Eu tô falando da ginástica. Que isso, doutor? Não, você que pensa só besteira. Tá parecendo até que você assistiu todos os programas. Por que é isso que a gente faz, querido? Você provoca. Eu? Provoca. Então, é de que você tira isso. Isso aqui mexe contigo, não mexe não, ó. Isso aqui não mexe contigo um pouquinho, doutor? Adoro. Acordou, tá moleque. Bom dia, dorme no chão! E o ginasta que não sai das redes sociais seria o Arthur Nanete. As ginastas com maiores aberturas são as tchecas? São. E um ginasta bem dotado faz espacote? Então, eu tenho... Doutor, você é super amigo, não tem mais essa. Eu trabalho com criança. Eu tenho... Tu avisa agora? Depois de meia hora? Aviso agora? Perdi todos os alunos. Você tem paciência com criança? Eu amo. Porque idoso a gente sabe que você não tem. Sabe qual a... Eu te cortei. Sabe qual a... Desculpa. Sabe... Sabe qual... Eu posso virar também? Sabe qual a... Não conheço ninguém. Nunca ouviu música, né doutor? Eu gosto de música latina. Eu gosto de Shakira, eu gosto de Thalia, eu gosto de Jennifer Lopes. Eu fui no show da Jennifer... A Jennifer Lopes, posso falar? Ah, é tua amiga. Não, não. Eu fui no show dela, nos Estados Unidos. E tem uma música que eu gosto, que é Let's Get Now. Ah, eu amo! Let's Get Now... Let's Get Now... Let's Get Now... The music. Quando começou a cantar, eu falei... Excuse me, excuse me, excuse me... Levantei e comecei... Ah, mulher maravilhosa! Peraí, coloquei... E aí começou a levantar e daqui a pouco tava todo mundo cantando, gritando... Quer dizer... Ela não sabe, mas ela tem que me agradecer. O homem acha que tá Jennifer Lopes no show dela, que foi ele falar escume, que fez a galera levantar e aplaudir. Essa é a autoestima de homem ginástica. Quem é o cara mais velho que faz ginástica? Então, eu competi com 40 anos de ginástica, era óbvio que fui terceiro do mundo. Então, por que você chega em casa? Quando é que você tem bronze? Não fica uma coisa... Não... Eu me satisfaz com o que eu tenho. Você é um cara acomodado. Não. Você separou e nem saiu de casa ainda? Porque eu tenho dois filhos que me amam. Será que a mulher não tá bolada? Não tá assim, oi? Não foi ainda. Tô esperando, né? E o namorado dele é argentino. Os argentinos são muito filha da puta, eu te falei. Eu te disse que ele sou traíra. Ele é argentino, da minha cidade. A mãe dele estudou com a minha mãe. O meu pai estudou com o pai dele. E ele é o melhor amigo dos meus primos. Peraí, não é você? Pois é. E não sei como o conheceu. Meu amor, posso te contar um segredinho? Eles têm um caso há muito tempo, você sabe, né? Me explica por quê... Vai ficar pensando nisso que eu sei. Me explica aquela modalidade de ginástica que são umas fitas imensas do senhor do Bonfim. É porque é um esporte muito difícil a ginástica rítmica. Machuca muito o corpo. Aquelas pitinhas? É. Na verdade, a ginástica é um esporte muito ingrato. Eu sou todo quebrado. É mesmo? Eu já quebrei todos os dedos da mão, os dois cotovelhos... E com a sua mulher quebrou a cara. Descobriu o que tá com a cara dela. Quebrei a cara não, ó. Cara linda. Eu já quebrei a clavícula quando tinha três anos. Deixa... Aquela que vai... Maria ganhou quatro pratas. Boa, Maria. Cinco ouros e seis bronzes. E foi roubada. Mas onde era o campeonato? O campeonato era na Argentina. Não, na Argentina era na Salta. Colocaram dois alfajors depois? Por que eles gritam sempre que a gente fala alguma coisa? Que eles, a gente tá sozinho aqui. Doutor, a sua família tá preocupada com o senhor. Você tem visto coisas... Não sai de casa. Tá todo mundo preocupado. Ela tá preocupada, minha... Falou mulher sem querer, viu? Não, minha ex-esposa. Querida, qual o nome dela? Adriana. Adriana, ele quer voltar. Não, não, não. Ele quer voltar. Claro que não. Ele me falou em segredo antes de começar. Me ajuda com a Adriana. Ele falou. E já viu uma criança tentando dar uma estrelinha no parquinho e gritou... Isso é o lixo! Sua porra que ela tá zero, querida! Não sabe fazer porra nenhuma, sua criança. Eu sou uma pessoa verdadeira. Mas é que a criança... Eu não sei se ela vai fazer esse tipo de verdade, entendeu? Que merda de desenho, hein, querida? Esse rabicho que você chama de coelho, caralho? Compara com coelho de verdade, porra! Mas então, o atleta, quando você briga, ele sabe que você tá brigando com o atleta. E não com a criança. Tô aqui me matando. Eu tô treinando pra caramba por você. Você não vai se esforçar? Vamos juntar essa porra. Não tô afim. Então você não quer ser atleta. Ah, eu não quero mesmo, porra. Tô ganhando pra caralho. Amanhã você vai lembrar de mim. Você vai ter saudade de mim amanhã, sabia? Eu vou. Você vai ter saudade de mim amanhã. Eu acho que você é uma pessoa legal. Você vai falar, meu irmão, aquela filha da puta me desnorteou. Mas que delícia tá com ela. Como me fez rir? Isso é bom. Eu posso pedir pra você fazer um golpezão desse bom de ginástica, um negócio pra gente terminar... Tum! E a gente levantar a nota? Vamos lá. Você não quer fazer uma pausa, não?